Vou chamar um poeta que não está na roda, mas está por aí, sempre na roda, Roberto Prado. Do Pérolas aos Poucos, América do Sul, Way of Life. Eu sei que não vai dar em nada, mas não custa dar mais uma chacoalhada. O inglês pede cigarro em turco ao japonês. Vou tentar lhe explicar pela última vez. Não entra na tua cabecinha, assim como você não entra na minha. Espero que você faça nada por mim. Triste espetáculo vê-lo comer capim. Já me acostumei a falar com as paredes, mas não custa tanto ser ouvido às vezes. O bom pistoleiro, antes de sacar, não, antes de olhar, saca. Vou repetir, só que agora a tapa. Não me torno, não torno, você mais com a minha ladainha. Deus dá o trigo, o diabo leva ao saco e ainda por cima mija da farinha. Minha saliva no fundo do teu prato. Eu só não digo que o que eu digo entra por seu ouvido e sai pelo outro lado, porque o som não se propaga no vácuo. Esse foi Roberto Prado. Roberto Prado.